A gente sempre escutou assim ao longo dos anos, eu tenho quase meio século de vida, que era sempre assim, é interesse do governo, do sistema, enfim, que mantém a população ignorante, a população, todo mundo burro, que é para poder eles manipularem as massas. Isso aí era meio que uma teoria da conspiração alguns anos atrás, talvez há uns 20 anos atrás. Hoje em dia, a galera que está aí no poder hoje, eles já não escondem mais qual que é o projeto de poder deles. E aí, agora a fala do governador da Bahia, você vai ver que ele está literalmente confessando isso. E a gente fica muito triste porque o local que a gente sempre confiou os nossos filhos é na mão dos professores. Ontem mesmo uma pessoa falou para mim, falou que estou investindo na educação do meu filho, porque sem educação nós não somos nada. Ela até falou assim, mesmo estudando, mesmo com educação, já é difícil nesse país, imagina sem educação. Agora existe uma galera que falou assim, deixa seu filho na minha mão, que eu sei o que é melhor para ele, eu vou educar o seu filho. E aí acontece isso, se você escutar esse vídeo agora, que você vê esse vídeo aqui na verdade, escutar o que ele está dizendo, você não ficar indignado, você não conseguir perceber a gravidade de tudo isso que ele falou, cara, é porque você já está dentro de uma bolha e você também está com problema. Porque infelizmente, infelizmente, o que está acontecendo no nosso país hoje é algo que nos deixa até mesmo assustados, gente. Assustados. Porque como que um governante acha que um povo ignorante, essa que é a palavra, não tem outra palavra para dizer, com um povo ignorante, o país vai ser um país de primeiro mundo, um país que vai crescer. Na verdade é isso, está bem claro agora. A intenção é deixar o povo burro, cada vez mais ignorante, cada vez menos, cada vez menos, realçar o mérito, o esforço individual de cada um. Você não pode falar para os jovens mais, que se ele se esforçar, ele trabalhar, ele estudar de verdade, ele vai sair da zona de conforto que ele está e vai dar um passo a mais. A intenção é realmente deixar a galera ignorante. Dá uma olhada nesse vídeo aí, depois dá uma olhada no link que eu deixei aqui na descrição, que é um livro que eu escrevi, que fala também sobre esse tipo de assunto. Eu fico muito triste como governador e como professor, quando eu vejo professoras e professores reprovando alunos. Não pode ser um professor, um educador, que tenha que dizer no final do ano, você está reprovado. Quando se reprova, é a escola que está reprovada. É a escola que não tem condições de dizer, eu quero curar você da escuridão. A escola que reprova é uma escola autoritária. É uma escola preconceituosa. E não cabe na Bahia de Anísio Teixeira, na Bahia de Rui Barbosa, na Bahia de Lavine, não cabe a escola ser autoritária. Porque a escola que nós tínhamos, a escola da escuridão, a escola dos autoritários, era aquela que, além de reprovar, quando chamava o pai ou a mãe, nenhum pai, nenhuma mãe queria ir. Porque sabia que era bronca. Porque sabia que era para esculhambar os filhos dela e dele, falar mal dos meninos e das meninas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.